Vamos ver o que a grande mídia tem falado ao longo desses últimos dias. Vamos botar algumas manchetes que saíram aqui na grande mídia. Não sei se a gente vai começar pelo Estadão, pelo Globo. Vamos lá, produção, põe aqui. Então, vamos começar pelo Estadão. O Estadão deu a seguinte matéria. Lula é um sujeito de sorte. Com um cenário exterior bem melhor do que o previsto e sinais positivos na economia interna, está na hora do presidente aproveitar a sorte para fazer escolhas certas. Ou seja, Lula só está fazendo besteira, não está fazendo escolhas certas, segundo o Estadão. E ele podia aproveitar que deu sorte e parar de fazer besteira. Vamos ver o que o Globo diz. Acho que é o Globo que a gente tem aqui. O Globo, Merval Pereira. Merval Pereira falando o seguinte. Não basta sorte. Banco Central Independente tem a mesma característica simbólica. A custa do PT e custa ao PT entender que a política de juros do BC teve papel fundamental para o controle da queda da inflação. Ou seja, o mérito é do Roberto Campos Neto. O mérito é dos governos anteriores. É o que o Globo está querendo dizer aqui. Mas tem mais, não tem mais? Tem mais matéria aqui falando que o governo... Ah, essa aqui é a matéria da Revista Oeste, da turma que gosta de bater no governo também, dizendo o seguinte. Olha só, isso que está acontecendo, isso tudo vai acabar. Vocês estão achando que a economia está melhorando? A economia vai para o buraco. Ainda só não chegou a hora. Então, ele diz o seguinte. Olha, esse relatório que saiu melhorando a nota do Brasil, esse relatório da S&P, esquece isso. A gente vai dizer o seguinte para vocês. As coisas vão piorar, vão se deteriorar. Então, aqui, o Goldman Sachs critica o relatório da S&P e aponta, ou seja, prevê deterioração da economia brasileira. Isso aqui é o que o S&P está dizendo. Mas tem mais, tem mais. Vamos ver. Vamos ver o que mais as pessoas estão dizendo sobre a sorte do Lula. Vamos lá. Próximo post. Tem o do Moro. Tem outro de jornal também. A gente separou ali todos. Tem mais um de jornal, hein, gente? Vamos lá. Post do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, o que ele postou ontem, quando saiu essa melhora da nota do Brasil? O Brasil tem que comemorar a elevação da nota... Isso é Moro escrevendo. Desculpa, tá? Parece que eu estou falando errado, mas o Moro escreve assim mesmo. O Brasil tem que comemorar a elevação da nota do Brasil. Moro. Pela S&P, Standard & Poor's, que é a agência que dá nota, para uma nota de crédito para as economias, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, que atrai e facilita investimentos. Já o governo Lula... Tem que aprender, pois a elevação decorre. ...sobre políticas adotadas pelo governo Temer e Bolsonaro, ou seja, o Lula. O mérito é do governo anterior. Vamos agora à Mônica Waldvogel. Vamos ver o que a Mônica Waldvogel falou. Olha o que a Mônica Waldvogel falou na Globo News. O Brasil conseguiu. É por essa super safra para fora. Ela já deu outra explicação. O negócio é a safra, são as commodities. De novo, né? Ela está falando que são as commodities. Por sua vez, entra mais dólar. O dólar cai, ajuda a inflação e dá essa sensação de bem-estar. Então, é uma coisa que o governo não precisa se mexer. O governo não fez nada. O governo não fez nada, segundo a Mônica Waldvogel. Na verdade, essas coisas... A safra foi plantada ano passado. Então, é tudo se ajeitando. Teve um lance de sorte. Então, a Mônica Waldvogel diz que são as commodities que o governo deu sorte. Mas será que isso é sorte? Será que tudo isso que essas pessoas estão falando não dava para prever? Sem querer dar aquela do eu te disse, não te disse. Sem querer dar aquela do eu te disse, não te disse. Eu vou puxar um tweet que eu fiz em novembro do ano passado. Eu fiz esse tweet em novembro do ano passado. Põe o meu tweet aqui. Olha só. Deu sorte? Pegou o boom das commodities. Novembro do ano passado eu escrevi isso. Mônica Waldvogel. Mônica Waldvogel. Na verdade, só colheu os frutos do que o Paulo Guedes plantou. Isso aqui é o quê? Moro. Sérgio Moro. Ou, uma continuação do que o Moro diz, foi esperto, fez tudo o que a direita manda. Embaixo, esperem. Já, já vocês vão ver a bomba explodir. Goldman Sachs. Goldman Sachs. É que está na Revista Oeste. Aí eu termino dizendo aqui, dando aqui umas ideias para os minions para explicar a melhora da economia quando acontecer. Não tinha erro. Eu estava tudo escrito. Eu não tenho bola de cristal. Mas, como o Mark Twain diz, a história não se repete, mas ela rima. E rima muito parecido. É claro que a turma ia usar isso. As gavetas estão prontas. As desculpas estão na mesa. E, em novembro, eu falei exatamente, exatamente o que ia acontecer. começando, começando com esse, exatamente igual o que a Mônica Valdivoga falou, exatamente, depois falando esse que o Moro falou e depois falando esse que a Goldman Sachs falou.